Música E aí minha nega, cê tá boa? Olá meus amores, aqui é a Karol Mãe do canal Xerri Pra você que é novo aqui pode ficar à vontade, vou botar o pé no sofá, tá tudo certo Beleza? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu venho contar pra vocês a respeito desse cabelo maravilhoso Essa lace, né, uma front lace, lace front, lá da Folketol, tá? O link vai estar aqui embaixo, cês sabem que a Folketol é super parceira aqui do canal Sempre me mandando lace, sempre me mandando wigs, eu amo, amo, eu sou louca, louca da peruca, cês sabem E essa aqui não podia ser diferente, foi assinada por mim E como a lace é loira, meio assim ondulada, faz lembrar quem? Dona Beyoncé Então como é que é o nome dela? Flawless Eu gosto de dizer essa lace de Flawless, gente Você encontra ela na loja da Folketol, eu vou deixar o link aqui embaixo E temos o cupom de desconto que é KAMPRIM, como tá escrito aqui E aí no final da sua compra você usa o cupom e recebe o super desconto Então vamos falar um pouco a respeito dessa lace Ela é loira e tem a raiz aqui, ó, bem degradê, assim Essa é a lace mais natural que eu tenho, tá? Já vou falando aqui de cara Ela deve ter uns 60cm, ó E uma coisa muito legal nela é que ela é mesclada cabelo humano com fibra futura Ou seja, aqui nessa lace, gente, tem cabelo humano Então isso deixa ela ainda mais natural Eu já quebrei esse padrão de que cabelo sintético não é natural O diferencial dela é ser mesclado cabelo humano com cabelo sintético Mas cabelo sintético é fibra futura Ou seja, pode fazer a prancha É aquela lace que eu fico pensando Ah, se me pedir emprestar, eu não vou emprestar A cor dela é bem bonita, é aquele loiro assim Parece de gente rica Ela veio assim, ela tem uma franja Tá vendo? Um franjão Isso aqui não fui eu que fiz Ela já veio assim, dessa maneira, tá? Então é você comprar Deixa eu botar na cabeça que vai estar babado Agora eu vou tirar a lace Vou mostrar pra vocês como é que ela é por dentro, tá bom? Pra vocês matarem todas as curiosidades sobre essa lace Que a bicha é babado Pera aí então que eu vou aparecer aqui sem peruca e com a mão na mão Tcharam! Tua linda, gente Olha, vou mostrar pra vocês Meu cabelo tá preso aqui atrás Num rabinho de cabal Essa faixa aqui que é veludada Ela se chama Hair Grip E ela serve pra que a lace não escorregue da sua cabeça Pra que a lace não fique bamba E eu amo Eu tô viciada Não sei usar lace mais Sem usar a minha Hair Grip Tá? Então vamos lá mostrar a lace Tá aqui já em minhas mãos E ela é uma lace diferente pra mim Porque é o seguinte Deixa eu vir ela aqui, ó Esse acabamento aqui, ó Vocês conseguem ver? Ela é toda isso aqui É tudo Fora essa partezinha aqui também da frente Que faz, ó Tudo isso aqui faz divisão Eu já vou mostrar pra vocês o que é essa divisão Ela tem esse tecido Que deixa ela aqui, ó Quem diz que isso daqui não é um couro cabeludo? Esse tecidinho aqui deixa ela com esse efeito Sabe? Muito, muito natural Essa aqui é uma lace que eu tenho aqui em casa E ela tem a possibilidade de fazer só essa partição Que é o que tá aqui Já a minha Flawless Ela tem... De qualquer lado que você partir o cabelo, ó Vai parecer couro cabeludo De qualquer lado que você quiser partir o cabelo Ó Vai parecer couro cabeludo Ela é perfeita Então vamos lá Ela por dentro tem Baby hairzinho aqui, tá vendo? Tem alça reguladora Tem um pentinho atrás Na nuca Tem um pentinho na lateral da cabeça E o outro na outra lateral Então no total Ela tem três pentinhos Essa é minha Flawless Minha bebezinha Mamãe ama muito Mamãe ama muito Da menininha Então o vídeo foi esse, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Que é caramba um print Como tá escrito por aqui É por lá que eu posto tudo primeiro, tá? Então vai lá e segue Se inscreva nesse canal maravilhoso Pra ficar por dentro de tudo que eu gostar Dá um like pra mim Pra fazer mais vídeos desse tipo Comente aqui embaixo O que você achou dessa lace Se você teria coragem de usar uma Parecida Já te imaginou assim loura, gente? Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Hummm